Opa! Isso aí moçada, mais um videozinho aqui da Fernão Dias, hein? Igual que nem o último, nós saímos de extrema. Isso aqui eu vou segurar ele, então eu não vou passar a serrinha ali do Cambuí, tá bom? Deve tá quase chegando já, né? Vamos ver. Isso aí até não é passar a serrinha do Cambuí ali. Vai compartilhar com vocês um pouco daquelas curvas lá pra vocês verem, tá bom? Vamos que esse trecho da Fernão Dias aqui é complicado. A gente... A gente vai, vai, vai e sempre temos louco, né? Uns doidos. Que não conta nem com a sua própria vida, nem com a vida dos outros. E fica fazendo caca. É o que mais tem. Por isso que acontece acidente. Por isso que acontece acidente. Nós vamos indo ali, ó. Ó. Distrito. São Mateus. Sem dar dúvidas. Aí, então nós vamos indo agora aqui, direcionado a Osto de Caldas. Estamos modulando a Fernão Dias sentido Belo Horizonte. Iremos dela até a cidade de Pouso Alegre. Pouso Alegre. A gente pega 459. Sentido Poço de Caldas. Beleza, povo? Mas do lado direito tem uma proteção, que eu vou te falar, viu? Do lado direito não tem base, não. Muito buraco. E aonde nós temos que andar, né? De manchando tudo. É. Pacífico. Muita empresa por aqui também, viu? Só liar aí. O que será que faz aí? Se alguém da região puder me falar, liar. O que será que faz aí? Trecho sinuoso. Reduza a velocidade. Veio com os pesados aqui. A velocidade é 60 km por hora, tá? Máxima permitida. Máxima permitida. Máxima permitida, 60 km por hora. Aqui tá o medidor de velocidade. Olha aí, ó. 59 km por hora. Estamos passando 55 km. Beleza? É isso aí. É, vamos indo. Vem cá, varotinho. Vem cá, garote, pra não esparramar a água do corote. Olha o da Fidão Inglésia, né? Ah. Essa é a Serra de Cambuí, pessoal. Serra de Cambuí. Veículos pesados, 60 km por hora. Olha esse radar. Agora é radar. Agora é radar. Chinuda, esse radar é chinuda. Descendo aqui, o gabaratinho. Descendo de gabaratinho. Aqui é... Faixa contínua é proibido ultrapassar, sabe? Só em faixa branca desse jeito também é proibido, hein? É proibido ultrapassar, não. Aqui não é proibido ultrapassar. É proibido você mudar de faixa. Essa faixa branca aí tem essa proibição. E eu mudei de faixa na faixa branca contínua. Sei que tu é errado, sou. Sei. Mas teria a mesma condição de ficar atrás daquele fototrem lá, né? Sempre tinha uma reta pra frente aqui. Beleza? Aí, aqui ela tá pontilhada, ó. Então aqui você pode mudar de faixa. A faixa, quando é amarela, é proibido ultrapassar, tá? Faixa contínua amarela, é proibido ultrapassar. Faixa contínua branca, é proibido mudar de faixa. É proibido mudar de faixa de direção. Já pensou? É, tem esses macetes aí. Tem esses macetinhos. Serra de cambuí. E vamos nós, hein? Aí, aqui eu posso mudar de faixa de direção, tranquilo. Lá em cima eu infringi? Infringi. Agora aqui eu posso mudar. Aqui a faixa é seccionada. Faixa branca seccionada. Permitido mudar de faixa de direção. Beleza, povo? Mais uma dica aí. Mais uma dica. Sempre, sempre dando dica e fazendo errado também, pra vocês verem. Até ZKL. Fiz errado lá em cima. Ai, não. O pior seria ficar atrás do que errou do trem lá. Tô vazio, né? E tá carregado. Então, aí ele tá varando, cara. Beleza? Descemos a Serra de Cambuí numa boa. É isso aí. Aí, mesma coisa do lado direito. A faixa branca contínua aí, ó. Proibido trafegar no acostamento. Aqui eu já posso cortar pra cá, ó. Tá vendo? É mais uma via. Né? Chegando aqui, ela termina. Volta a faixa branca novamente. Contínua no acostamento aí. Proibido trafegar no acostamento. Beleza, povo? Sinalização vertical. Sinalização vertical. A sinalização vertical. Desse jeito, desse tipo. Desse modelo. Desse jeito da arada. O que? Desse jeito. É isso aí. Ok. Estamos chegando ali no pedaço já, pessoal E eu gostaria muito de agradecer a vocês de descendo a serra comigo, tá? Vocês que vieram comigo até nesse trecho aí da Fernandes Espero que vocês tenham gostado, beleza? Espero que tenham gostado e espero que voltem sempre Aqui a gente cai pra esquerda porque a gente paga o pedágio no cartão do Vale Pedágio, né? Dá um manual na cabine Hoje eu errei, mas tá bom Então tá jóia Gostaria muito de estar agradecendo vocês que vieram comigo Tudo de bom e de belo Que Deus abençoe a todos, viu? E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau!